Eu aqui, sentado, olhando pra você De manhã, quando acordo, procurando ver O que foi feito, jamais desfeito, de nós dois É só sentir, o que tem dentro, do amor Logo penso, não deixar tudo, pra depois Mesmo sabendo, que até o vento, tem um fim Sintonizo com a magia, que dá vida e faz a terra girar Não é preciso muito, pra sentir cada momento A vontade que não sei de onde vem, quando vai passar Às vezes é melhor deixar viver I say to you, no worries And I say to you, stick with me I say to you, in a love story Às vezes é melhor deixar viver I say to you, in a love story Sintonizo com a magia, que dá vida e faz a terra girar Não é preciso muito, pra sentir cada momento A vontade que não sei de onde vem, quando vai passar Às vezes é melhor deixar viver I say to you, no worries And I say to you, stick with me I say to you, in a love story As vezes é melhor deixar viver As vezes é melhor deixar viver I say to you, no worries I say to you, stick with me I say to you, stick with me I say to you, in a love story As vezes é melhor deixar viver As vezes é melhor deixar viver As vezes é melhor deixar viver